A missão do DCTA é desenvolver soluções científico-tecnológicas no campo do poder aeroespacial, a fim de contribuir com a missão de nossa Força Aérea, que é a manutenção da soberania do nosso espaço aéreo e, logicamente, a integração nacional. Eu vejo que a aeronave Gripen, uma aeronave de quinta geração que traz toda essa tecnologia, impactou o DCTA, que teve que estar à altura, se capacitou para que pudéssemos desenvolver e acompanhar o desenvolvimento dessa notável aeronave. Nossos institutos, diretamente subordinados ao DCTA ou alguns outros que estão aqui na nossa guarnição de aeronáutica, têm trabalhado ativamente em todo esse desenvolvimento, do exemplo das estações de planejamento de missão aérea, do simulador de voo do Gripen, para atender as nossas características. transferência de tecnologia é um ponto forte deste programa, então ela tem impactado diretamente toda a capacitação da Força Aérea, mas isso também trouxe benefícios à indústria brasileira, que várias empresas tiveram também que acompanhar este desenvolvimento no sentido de dar suporte a toda essa estrutura para uma aeronave de tão grande porte, de quinta geração como tem sido. O que todo este projeto tem trazido para a Força Aérea, especificamente para o DCTA, e logicamente para toda a indústria nacional, é a capacitação de todos que estão envolvidos e a necessidade de continuar desenvolvendo esta capacitação. essa tecnologia aplicada à aeronave Gripen, ela pode ser submetida a qualquer outro tipo de projeto, seja aeronáutico, seja de cunho voltado para a nossa sociedade. E Laden? Ela pode ser submetida a qualquer outro tipo uma回ada, e 않아-mas college naports. E aí E aí